Buracos negros são formados quando estrelas massivas colapsam sob a própria gravidade no final de suas vidas. Esse fenômeno resulta em uma densidade tão extrema que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional, formando o que conhecemos como buraco negro. O horizonte de eventos de um buraco negro é uma fronteira crucial. Além deste limite, nenhuma informação ou matéria pode escapar, sendo irrevocavelmente atraída para o interior do buraco negro. É literalmente o ponto de não retorno no universo. No centro de cada buraco negro, encontra-se a singularidade, um ponto onde as leis convencionais da física não se aplicam. Aqui, a densidade e a gravidade são teoricamente infinitas, e o espaço-tempo é extremamente curvado, desafiando nosso entendimento atual. A radiação de Hawking revela que buracos negros não são completamente negros. Eles podem emitir partículas, um fenômeno que ocorre pelo efeito quântico próximo ao horizonte de eventos. Isso faz com que buracos negros percam massa e possam eventualmente evaporar completamente. Buracos negros podem engolir não apenas matéria estelar, mas também outros buracos negros, comportando-se como verdadeiros canibais cósmicos. Este processo é acompanhado pela emissão de ondas gravitacionais, uma prova direta de suas interações violentas e dinâmicas no cosmos. O paradoxo da informação em buracos negros desafia nossa compreensão da física quântica. As teorias sugerem que a informação absorvida pelo buraco negro é perdida para sempre, contradizendo a mecânica quântica, que afirma que a informação nunca pode ser completamente destruída. Buracos negros não são apenas devastadores. Eles também giram em velocidades incríveis. Essa rotação influencia diretamente a forma do espaço-tempo ao redor, criando efeitos como a precessão de Lens-Tiering, onde o espaço é literalmente arrastado ao redor do buraco negro. A proximidade com um buraco negro pode fazer com que o tempo pareça desacelerar significativamente, um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Esse efeito, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, é mais extremo perto do horizonte de eventos. Ecos gravitacionais são uma hipótese recente que sugere que buracos negros podem reverberar com ondas gravitacionais, oferecendo pistas sobre a estrutura do espaço-tempo em condições extremas. Esses ecos poderiam revelar segredos sobre a física, além do modelo padrão. Explorando a relação entre buracos negros e a teoria das cordas, cientistas buscam entender como essas entidades misteriosas se comportam em dimensões superiores. Isso pode desvendar novas perspectivas sobre gravidade quântica e a estrutura fundamental do universo. Buracos negros supermassivos são verdadeiros titãs cósmicos, geralmente localizados no coração das galáxias, incluindo a Via Láctea. Sua massa colossal influencia a dinâmica galáctica, atraindo estrelas e gás que acabam por orbitar ao seu redor, criando estruturas espetaculares como os discos de acreção. Os buracos negros não apenas existem em escalas massivas, mas também desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Eles podem regular a taxa de formação de estrelas ao interagir com o meio interestelar, e suas atividades energéticas podem desencadear ou inibir processos de crescimento galáctico. A possibilidade de planetas orbitando buracos negros, embora pareça coisa de ficção científica, é um campo de estudo com potencial real. Esses planetas, se existirem, enfrentariam condições extremas e teriam dinâmicas orbitais muito diferentes das observadas em sistemas estelares comuns. A relação entre buracos negros e matéria escura é um dos mistérios mais intrigantes. Enquanto a matéria escura é essencial para a formação de galáxias, ainda não está claro como essa substância enigmática interage com buracos negros, que são grandes consumidores de matéria. Detectar buracos negros através de ondas gravitacionais abriu uma nova era na astronomia. Essas ondas, produzidas principalmente por colisões de buracos negros, oferecem uma maneira única de estudar esses objetos celestes, revelando propriedades que, de outra forma, seriam inacessíveis. Os buracos negros têm sido estudados não apenas como fenômenos isolados, mas também no contexto de teorias mais amplas como as do multiverso. Essas teorias especulam que buracos negros podem ser pontes para outros universos, ampliando nossa compreensão sobre o cosmos. A ideia de viajar no tempo tem fascinado a humanidade por séculos, e os buracos negros são frequentemente citados em teorias e ficção científica. No entanto, a realidade científica distingue claramente os fatos da ficção, destacando as limitações impostas pelas leis da física. A astrofísica moderna continua a evoluir, e com ela, o estudo dos buracos negros. Estes corpos celestes são fundamentais para entender a estrutura do universo e os fenômenos extremos que ocorrem em escalas astronômicas. O conceito de extrair energia de buracos negros pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas algumas teorias propõem que isso poderia ser tecnicamente viável no futuro distante. Isso transformaria completamente nossa maneira de entender e utilizar a energia no universo. Buracos negros primordiais são considerados relíquias do Big Bang, oferecendo pistas valiosas sobre as condições iniciais do universo. Estudá-los pode revelar informações cruciais sobre a matéria escura e a evolução do cosmos desde seus primeiros momentos. Os microburacos negros, embora ainda sejam hipotéticos, fascinam os cientistas por suas possíveis implicações. Se existirem, eles poderiam ser vestígios de flutuações de alta energia no início do universo, oferecendo pistas sobre o comportamento da matéria sob condições extremas. A influência dos buracos negros no clima espacial é um campo de estudo emergente. Pesquisadores investigam como a interação entre a radiação emitida por buracos negros e as partículas no espaço pode afetar o ambiente ao redor de sistemas estelares. Discos de acreção são regiões onde a matéria se acumula e espirala para dentro de um buraco negro. A dinâmica desses discos é crucial para entender como buracos negros crescem e como a matéria se comporta em condições extremamente gravitacionais. Os buracos negros têm um papel surpreendente na formação de estrelas. Ao contrário da crença popular de que apenas destroem, eles podem também induzir a formação de estrelas ao agir sobre nuvens de gás e comprimi-las até que colapsem gravitacionalmente. Os jatos relativísticos são um dos fenômenos mais espetaculares associados a buracos negros. Quando a matéria é ejetada a velocidades próximas à da luz, esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz, influenciando a evolução de galáxias inteiras. A relação entre buracos negros e pulsares é fascinante. Enquanto pulsares são estrelas de nêutrons extremamente densas e rápidas, os buracos negros são ainda mais densos e misteriosos. A interação entre ambos pode revelar segredos sobre a física de altas energias. Os enigmas das colisões de buracos negros continuam a intrigar cientistas. Quando dois buracos negros colidem, ondas gravitacionais são emitidas pelo cosmos, oferecendo pistas preciosas sobre sua natureza e a estrutura do espaço-tempo. Buracos negros podem contribuir significativamente para a radiação cósmica de fundo. Esta radiação, que é um eco do Big Bang, pode conter vestígios das atividades de buracos negros desde os primórdios do universo, fornecendo insights sobre a evolução cósmica. A tecnologia atual limita nossa capacidade de observar buracos negros diretamente. Porém, avanços como interferômetros e telescópios especializados estão ampliando nossas fronteiras, permitindo-nos captar indícios indiretos da existência e comportamento desses objetos enigmáticos. O desenvolvimento de teorias unificadas que incluam buracos negros é um dos grandes desafios da física moderna. A integração de conceitos de relatividade geral e mecânica quântica poderá não apenas esclarecer a natureza dos buracos negros, mas também unificar as leis que regem o universo.